Nesse vídeo sobre GIMP eu vou falar sobre temperatura de cor. Eu vou clicar aqui dentro de cores, você vai encontrar essa opção, temperatura de cor, alterar a temperatura da cor da imagem a partir de uma temperatura de cor original suposta para uma internacional. Eu vou clicar aqui e veja que vai aparecer essa janelinha para que a gente possa configurar. Aqui nós temos essas opções, temperatura original. Quando eu arrasto a temperatura original para o lado direito, veja só o que acontece, vai ficando com um aspecto mais frio a imagem, veja só, vai ficando um tom mais azulada. Aparece aqui, ó, temperatura estimada da fonte de luz em Kelvin em que a imagem foi tirada. Se eu levar aqui para o lado esquerdo, vai dar um aspecto mais quente a sua fotografia, veja só como é que fica, tá vendo? Olha só que interessante, bem bacana. Aqui em temperatura prevista é o contrário, à medida que você levar para o lado direito, ela vai dando um tom mais amarelado, que é um tom mais quente a sua imagem, veja só. E à medida que você levar para o lado esquerdo, vai ficando um tom mais azulado, um aspecto mais frio. E se você levar bem aqui para o canto, veja como é que vai ficando, vai ficando até esverdeada aqui a imagem. E aqui você vai configurar de acordo com a sua preferência, não tem segredo, só estou mostrando aqui, tá? Aqui na frente, olha aqui, ó, clicando você vai ver que tem um pequeno botãozinho. Nesse botãozinho, você vai clicar e aqui nós temos alguns parâmetros para que você possa já clicar e utilizar, por exemplo, ó, luar. Veja só como é que fica. Veja que a barra foi para esse ponto, ele já configura de acordo. Aí eu clicando aqui, ó, eu tenho outras opções, lâmpadas incandescentes. Veja só como é que fica. Se eu clicar e escolher chama de fósforo, olha só como é que ficou a foto. Chama de vela, por exemplo. E aí você vai, ó, você tem algumas opções. Luz de dia nublado, tá vendo? E aqui nós temos luz de estúdio. Você tem alguns parâmetros aqui para que você possa utilizar. Olha aqui, deixa eu procurar mais um aqui. Luz do dia no horizonte, veja só. E aqui também abaixo, ó, no outro também, temperatura prevista, você tem as mesmas opções para que você possa configurar e você possa escolher já um padrão que você deseja aqui, tá legal? E aí você vai configurando. Aqui você tem pré-visualização ou você tem aqui também split view para ver o antes e o depois. Então, eu só queria dar uma passadinha sobre temperatura de cor aí para você. Uma aula bem simples aqui de GIMP. Espero que você tenha gostado e espero contar também com a sua inscrição e o seu like. Até o próximo vídeo.